Supremo Stars Supremo Stars Obrigado Raspão sucesso no tamanho Podi flonga tem lugar, titular na vida Que o povo sorte que entende, que te deu pra surre De tanto chorra e implora, que avança nada De tanto luta, la buta, eu que deu pra nada Se fosse apostar com vida, pra minha live muda Que tempestade de vida, eu que sei o primeiro Que o ponto fraco de mim, cria teu problema E foi cruel por mim, e que dá chance pra mim E a minha vida tem dois lados, que o teu fome é um Que esse fracasso, que o teu fome não tem nenhum Que é o lado que me entinha, gosta e fica doce Pra vitória, minga anda, eu me põe na cross Minga arranca pra frente, e flama um boi demais Velocidade maior, transforma na melhor Só dá um passo pra frente, e tem que enxiga lá É ironia de vida, que lhe chama pra lá Me tenta agir errado, que pensa nada não Vida foi fraca comigo, que pensa nada não É sobre erros de vida, que se atrapalham É que ele mania de vida, que que se ama Tenta agir errado, que pensa nada não Vida foi fraca comigo, que pensa nada não É sobre erros de vida, que se atrapalham É que ele mania de vida, que que se ama Sentimento diferente, atitude muda Minha cabeça vira quente, pro bula mas sursi Tenta dar passo pra frente, mundo que deixam É que ele mania de vida, que se atrapalham Me guardam no peito, nunca é que ajudam Mas sempre está criticando Das minhas paribas, todas as trelas Minha caminho, minha frente, que o senta faz igual Se minha caminho, o jangra siga Mas nunca quer deixar um boi E se as barreiras, que essa ponte tem que te ultrapassa É que ele mania de vida, que se atrapalham É que ele mania de vida, que se atrapalham É que ele mania de vida, que se atrapalham Sonha pouco, dificuldade é demais Cenas na cabeça, que ta ponta pensa merda É que ele mania de vida, que que se atrapalham Entenda hoje é raro, que pensa nada não Vida foi fraca por mim, que pensa nada não É sobre erros de vida, que se atrapalham É que ele mania de vida, que que se amam Entenda hoje é raro, que pensa nada não Vida foi fraca por mim, que pensa nada não É sobre erros de vida, que se atrapalham É que ele mania de vida, que se atrapalham Entenda hoje é raro, que pensa nada não Vida foi fraca por mim, que pensa nada não É sobre erros de vida, que se atrapalham É que ele mania de vida, que se atrapalham Entenda hoje é raro, que pensa nada não Vida foi fraca por mim, que pensa nada não É sobre erros de vida, que se atrapalham E que é a mania de vida que você ama